Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nessa jornada, vamos continuando junto com você, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, o programa O Pai das Misericórdias. É ou não é verdade que tem sido rico para todos nós os ensinamentos da Igreja por meio das virtudes? Falamos sobre a fortaleza, estamos falando agora sobre a temperança. E você tem buscado praticar isso em sua vida? E vamos continuar pedindo ao Espírito Santo que nos dê esta graça. E equilibrar o nosso coração na vontade de Deus. O livro da Sabedoria, no capítulo 8, no versículo 7, diz algo que é muito importante para nós que estamos buscando esta virtude. A virtude da temperança. Olha o que a Igreja nos ensina através das Sagradas Escrituras. E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtuosos. Ela ensina a temperança e a prudência. Olha que lindo o que a Sagrada Escritura está nos ensinando. Que não há ninguém mais útil aos homens na vida que um homem que busca amar a Deus sobre todas as coisas, ser um homem justo em tudo e em todo o seu proceder. É gostoso chegar perto de alguém que é assim, que nos inspira confiança, que nos inspira santidade, que nos inspira Deus para nós. Hoje, nós temos várias pessoas que são assim no mundo de hoje. Será que você é uma delas? Será que eu sou uma delas? Se ainda não sou, eu preciso buscar a ser. Porque, meus irmãos, quem vive assim e vive na justiça, todo o seu proceder será equilibrado. Porque o mundo que prega o excesso, o homem de Deus prega o equilíbrio. Nem tanto de mais, nem tanto de menos. Porque o homem de Deus, ele é um homem que sabe aproveitar as coisas criadas. Então, olha o equilíbrio, olha a temperança. Tudo que Deus criou é bom, não é bom? A mata, as florestas, o mar, os peixes, os animais, tudo. Deus colocou ao nosso dispor para desfrutar. O mundo de hoje, o homem moderno, vive desta forma? Vive de forma desequilibrada. O mundo, o planeta Terra, não está desequilibrado? Até mesmo nas estações, hora chove, hora não chove, hora faz sol, hora não faz sol. Está tudo desequilibrado, falta o que? Esse equilíbrio. Trazendo para o mundo espiritual e para a nossa vida real, nós precisamos equilibrarmos para vivermos dentro dos limites honestos dos nossos desejos. Não tem problema você ir para uma praia. Tem algum problema? Não. Só que se nós não tivermos a virtude da temperança, nós vamos viver com um olhar pecaminoso. Nós não vamos equilibrar os nossos olhares. O nosso olhar precisa estar na beleza das coisas. Nós podemos pegar o nosso olhar e desviá-lo para outras realidades. Aí acontece o quê? O desordenamento não é daquilo que é a beleza que Deus criou. Por isso, meus irmãos, guarda uma sã descrição. Não é bonito um homem, uma mulher que guarda a descrição? Um homem discreto, uma mulher discreta. Onde você chega, não é? Traz paz ao coração. Ao contrário de uma pessoa que não é discreta, cria confusão, cria rebelião, cria desentendimentos. Olha como é importante a virtude da temperança. Equilibrar aquilo que em nós está a flor da pele e nós precisamos dar uma resposta diferente. Eu não era uma pessoa paciente. Ou seja, eu não era uma pessoa temperante antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Cristo, eu dava muito mais vazão para aquilo que eu sentia, para as minhas emoções, para os apetites carnais, para os apetites da minha carne, do que fazer a vontade de Deus. Eu era uma pessoa explosiva. Quem olha para mim, acha que eu não sou. Nossa, pode ser? Era assim? Sim. Eu queria o mal do outro. Eu desejava o mal do outro. Eu até maquinei na minha cabeça matar alguém já. Maquinei. Contando os passos da pessoa, o horário que ela chegava, o horário que ela saía. Por quê? Porque eu já estava no meu coração muito ódio. Olha o desequilíbrio. Olha a falta de temperança. Então eu mentia muito. Eu falava mal dos outros. Eu queria puxar o tapete dos outros. Um homem desequilibrado. Emocionalmente, espiritualmente. Mas quando eu conheci a Deus, eu disse para ele, o tanto de mal que eu fiz na vida dos outros, agora eu quero fazer o bem. Eu quero equilibrar isso em mim. E não é que Deus me deu esta graça. Mas porque eu pedi. Está lá na palavra de Deus. Pedir e recebestes. Pedir e não recebestes. Porque pedistes mal. Até na nossa oração, precisa de um equilíbrio. Até na nossa oração, precisa dessa temperança. Hoje, eu sou uma pessoa pacífica. Para chegar a isso, eu precisei buscar isso todos os dias. Você acha que eu não tenho vontade, às vezes, de pegar no pescoço de alguém? Mesmo do pai, eu tenho. Só que eu sou uma pessoa temperada agora. No Espírito Santo de Deus. Eu sou uma pessoa com descrição. Você acha que não dá vontade de falar mal também? Dá. Mas eu posso dizer com toda humildade. Eu não faço isso. Eu mordo a língua, mas eu não falo mal. Aqui está, meus irmãos, a atitude de um sacerdote. Que as pessoas olhem para o sacerdote. Nossa, o padre não passa por nada disso. O padre é um santo. Vai morar lá em casa para você ver. Mas, eu busco a santidade. Eu busco o equilíbrio. E eu busco ser um homem de Deus. Não tenho orgulho nenhum em falar isso. No sentido assim, ah, você é um orgulhoso, padre. Não. O padre Jonas diz que a gente precisa exaltar em nós aquilo que é bom. E eu estou buscando isso. Eu estou falando isso para encorajar você a buscar também isso. A não se deixar levado pelos apetites, pelo desequilíbrio, pelos excessos que estão dentro de nós. Temperança combina com atitudes evangélicas. Olha que bonito isso. Temperança combina com atitudes evangélicas. Eu sou um cristão. E como cristão, eu não posso falar mal das pessoas. E como cristão, eu não posso querer o mal da pessoa. E por isso, meus irmãos, descrição, escondimento e mansidão. O padre que eu me tornei hoje foi porque eu tenho buscado aquilo que eu estou agora falando para você. Antes de falar para você, eu estou vivendo antes. E eu estou dizendo para você que é um esforço, mas está valendo a pena. Porque quanto mais eu busco, mais eu me aproximo de Deus, mais eu me assemelho a Ele e mais eu busco aquilo que Ele deseja. Que eu seja santo. E a virtude da temperança pode me levar a este equilíbrio para se chegar à santidade. Que você consiga também, meu irmão, minha irmã, pela virtude da temperança, equilibrar o que está desordenado em vós, o que está desordenado em nós. Pedimos ao Pai das Misericórdias que ouça a nossa oração e dê a nós a graça da virtude da temperança. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos e desça sobre vós, sobre a sua família, sobre todo o seu dia. Que Deus te dê o equilíbrio e a virtude da temperança. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.